E hoje é o dia das crianças, né? E eu quero saber se vocês estão sempre com seus filhos. Eu sei que às vezes nem tudo sai do jeito que a gente gostaria, não é mesmo? Mas na reportagem a seguir, você vai ver um aprendizado para todos nós. Não importa o tempo que você passa com seus filhos, mas sim a qualidade com que você usa esse tempo. Todo pai e toda mãe sabe bem da importância de estar perto dos filhos. Mas por aí, tem um bocado de gente que gostaria de ter mais tempo com eles. A gente fica pouco tempo com eles, né? Devido ao serviço, não tenho muito tempo, né? Eu trabalho como motorista agora. Então é sempre muita correria, o horário também não ajuda. Mas se pudesse, gostaria sim. Pouquíssimo tempo com os filhos. Devido ao trabalho, à responsabilidade, os filhos ficam mais com terceiros, né? Devido à situação financeira, a gente tem que ficar ausente. E aí, essa falta nos deixa tristes mesmo. O momento, muitas vezes, pode até ser curto. Mas cada minuto, ao lado dos pequenos, deve ser sempre aproveitado ao máximo. Os especialistas chamam isso de tempo de qualidade. Nós podemos programar algumas ações durante o dia a dia que possa estar suprindo. Por exemplo, de manhã, na hora que a criança sair de casa, dá aquele abraço carinhoso, uma palavra de incentivo. Filho, tudo de bom na escola, tenho certeza que você vai conseguir. Na hora do almoço, nas refeições, procurar fazer as refeições sentados na mesa. Quando fomos levá-los de um lado para o outro no carro, né? Tanto ainda na escola, como pedir ajuda para ir no supermercado. As crianças gostam muito de estar ajudando, colaborando. Ó, vamos pôr a saquinho, a batata no saquinho, enquanto eu pego o tomate. Compartilhar as experiências ajuda na formação da criança e proporciona a ela e aos pais sentimentos valiosos, como a segurança e o amor. Na internet tem ideias maravilhosas que até os dois podem procurar juntos. O que nós podemos fazer, né? Já começa a programar juntos, com certeza vai ser de muito sucesso. E o mais importante de tudo, o desenvolvimento da maturidade da criança, a criança vai estar se sentindo mais segura, vai ter uma autoestima melhor, só tem a contribuir. Essa família de Arassatuba valoriza realmente o que importa, ou seja, a união. Mesmo com o trabalho e as atividades pessoais do dia a dia, a Rosemary e o Valdecir sempre arrumam um jeitinho de estar ao lado dos filhos. O Everton, de 12 anos, e a Juliana, de 10. A gente costuma brincar com eles, né? Eu olho as atividades, vejo as atividades, faço, ajudo eles na tarefa, né? Aí a gente ajuda no quintal, eles varrem, então é o tempinho que a gente tá junto, que a gente tem pra ficar junto por causa da correria do dia a dia, que a gente passa com eles. É uma coisa única, assim, na família da gente. A gente pode ficar sem eles, assim, porque eles vão crescer e vão embora muito rápido, né? Então, esse tempo que a gente tá com eles, eu acho muito importantíssimo a gente poder brincar junto, conversar. Inclusive, eu sempre pego no pedreiro pra ler livros, né? Então, eu acho, assim, uma coisa muito importante. E com tantos mimos assim, esses dois aqui não querem saber de outra coisa a não ser o carinho dos pais. Quando eu tô aqui em casa com eles, a gente se diverte, né? Sabe? Porque eu gosto de ficar perto dos meus pais também. Eu sei que é bom também ficar com outras pessoas, mas eu também gosto de ficar com meus pais, porque eles são importantes pra mim. Eu aproveito que meus pais estão aqui, brinco, se divirto com eles. Às vezes a gente até sai, vai pra casa dos meus avós e é assim. Você fica feliz quando você sabe que você tá aqui em casa e eles estão junto com você? Eu fico feliz bastante.